Enfim, aconteceu o que todo torcedor colorado esperava e já sabia que aconteceria cedo ou tarde. Charles Arangues foi anunciado pelo Inter neste domingo. Pré-contrato chega em julho desse ano, a princípio, porque a diretoria do Internacional ainda busca uma liberação antecipada. É claro que isto envolve valores, isto envolve pagar. Então, a princípio, Arangues chega somente em julho deste ano. Ou seja, deve disputar as oitavas de final da Libertadores pelo Internacional e chegar no Inter também ali por volta da 14ª, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro grande reforço, realmente, dessa temporada 2023. E Arangues, obviamente, não é mais aquele mesmo que encantou os torcedores colorados ali em 2014 e 2015. Mas ainda um jogador de extrema qualidade, chega, obviamente, para ser titular e coloca o Inter em outro patamar. Então, uma grande contratação, como eu disse nas minhas redes sociais, uma contratação de outro patamar por parte do Internacional. O jogador que chega a princípio em julho deste ano e fica até a metade de 2025. Mas as contratações, obviamente, não param por aí. Tem mais gente chegando nesta semana em Porto Alegre, já se apresentando e já podendo atuar pelo Internacional. Ao contrário de Arangues, que deve chegar somente nas oitavas a Libertadores, tem dois jogadores já chegando nesta semana e poderão atuar já no Campeonato Gaúcho. E tem nome importante do futebol sul-americano podendo chegar ao Internacional. Dario Benedetto. Então, nesse vídeo, eu vou falar dos outros nomes que estão chegando e também sobre essa situação envolvendo Benedetto, Boca Juniors e o Inter. Mas antes, um convite especial para ti que quer ajudar o canal e ter uma série de benefícios. Eu lancei o Apoia-se aqui do canal. O link está no comentário fixado desse vídeo. Por um pequeno valor por mês, tu pode fazer lives comigo por aqui para nós debatermos futebol, também ter reuniões mensais comigo para sugerir conteúdos, para me dar teu feedback, contato direto, enfim, muitos benefícios. Clica no link aqui no comentário fixado desse vídeo. Conhece os planos, como tu pode ajudar e também os benefícios. Vamos lá, então. Após o anúncio de Arangues, outros dois jogadores importantes chegarão nesta semana em Porto Alegre, já podendo jogar o Campeonato Gaúcho. Tratam-se de Luiz Adriano, que o Inter está conseguindo uma liberação antecipada e deve ser inscrito já no Gauchão. Como falei no vídeo anterior, ele já deve jogar, inclusive, o Clássico Grenal, do dia 5, e também o zagueiro Nico Hernandes, que vem do Atlético Paranaense. Estes são os dois próximos reforços que devem ser anunciados pelo Internacional. Coediar, o Inter ainda negocia, tenta uma liberação antecipada, mas não tem nada fechado. De fechado mesmo até o momento, Charles Arangues, Luiz Adriano, que deve ser anunciado nesta semana, junto com Nico Hernandes. E muito tem se falado nos últimos dias sobre centroavantes, como o Ener Valência, que eu trouxe informação em primeira mão aqui no canal do Interesse do Inter, lá no dia 11 de janeiro. Também sobre Luiz Adriano, que está chegando agora, mas eu apurei uma importante informação. O Inter está de olho em outro centroavante, Darío Benedetto, do Boca Juniors. Ele mesmo, o polêmico centroavante do Boca, que o Inter já tinha interesse no ano passado, inclusive, mas acabou não fazendo uma proposta oficial. Conforme eu apurei nos bastidores do Beira Rio, o Inter deve fazer uma proposta oficial nos próximos dias ao Boca Juniors. Conversei com um colega jornalista da Argentina que confirma que, por lá, o Boca Juniors já sabe do interesse do Internacional e já se prepara para receber esta proposta por Benedetto. Benedetto, que tem 32 anos de idade, tem contrato com o Boca até o final do próximo ano. E, ao contrário das contratações, por exemplo, de Luiz Adriano e de Arangues, que estão em fim de contrato, o Inter vai precisar desembolsar e investir caso realmente queira ter o jogador. Então, sim, esta proposta deve ser feita nos próximos dias e o Boca Juniors já está ciente do interesse do Internacional. Mas aí, confesso que me surge uma dúvida. Afinal, o Inter está trazendo o Luiz Adriano, está negociando com a Enervalência, fará proposta por Benedetto. E o que acontecerá com o Alexandre Alemão? Será que o Alemão será escanteado pelo Internacional pouco após renovar seu vínculo com o clube? É algo que nós devemos ficar atentos observando. Mas o fato é, o Inter está trazendo o Luiz Adriano e está em busca de outro centroavante de nome para Libertadores desse ano. Antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha do nome de Dario Benedetto e desse retorno de Charles Arangues. É titular ou vai brigar por posição? Comenta aqui embaixo, vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. Um grande abraço, um bom carnaval, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!